Esse é o melhor frango assado do mundo, para você fazer aos domingos e feriado. Além de ser super barato, é fácil o preparo. E saímos da cidade para fazer o preparo na roça. Temperar dentro com sal grosso, intercalar uma fatia de limão com laranja e dois ramos de alecrim fresco. Chuchar para dentro e mais um pouquinho de sal grosso. Vou usar espeto giratório para facilitar a minha vida. Passar óleo por todo o frango para o tempero aderir melhor. E temperar com páprica picante e dry rub. Levar os espetos a 50 centímetros do braseiro médio e deixar assando por 4 horas. E não teve só frango não. Olha essa costela mais linda feita no fogo de chão. Agora só vai controlando o fogo. E quando o frango estiver assim, bem douradinho, é só levar para a tábua para se deliciar. Tá aí, uma ótima opção para o seu churrasco. Além dos frangos ser super barato, fica uma delícia. Então já manda esse vídeo para o seu amigo churrasqueiro. E pede para ele fazer esse frango assado para você no próximo churrasco.